gente essa florzinha da laguna sanches que eu tinha falado para vocês que eu ia mostrar não tá focando muito bem telefone essa aqui é da barombolde pessoal elas são todas iguais em si mas são quase todas parecidas a gente olha o telefone não quer focar essa é a florzinha da bolidones gente essa é a florzinha da pálida olha que coisinha linda olha aí o telefone não foca o abençoado mas ela não passa disso pessoal ela é linda vamos ver se eu consigo focar elas são todas parecidas pessoal é só não quer focar é só da tacitos pessoal que é diferente a florzinha essa aqui é a florzinha da fantastic fontaine lindinha né abençoado focou pessoal aqui é da romeu que já tá no final né tá secando já olha que bonitinha essa também linda né queria mostrar para vocês olha o tamanho ico já vai abrir flor essa é a tacitos é uma mudinha que eu fiz da tacitos belos a outra que eu tinha já fiz um vídeo no canal gente eu fiz um vídeo dele esses dias ele estava só com uma plantinha um vídeo especial falando só dele agora ele abriu todas essas aqui que são três quatro cinco florzinha olha que coisa mais linda gente olha que coisa mais linda gente olha isso olha que encanto o meu cacto estrela da panelinha lindo lindo de viver pessoal olha que coisa linda e aqui quero mostrar minha bacia de cactos vou fazer sombra aqui pessoal com o corpo para ver se vocês conseguem ver melhor meu cactozinho a mamilaria que abriu o amarelinho né aqui tem esses rosinha aqui olha que fofura que coisa mais linda de mãe aqui dá para abrir outro quando ele estiver aberto eu mostro para vocês que lindeza gente olha coisa mais linda de mãe pessoal aqui minha mamilaria com flores olha que coisinha mais lindinha gente olha que coisa mais amada que perfeição cheio de florzinha lindo né gente gente olha que coisa mais linda cheio de florzinha olha que amor que lindeza que lindeza que lindeza olha que lindeza a gente olha que lindeza olha que lindeza que mimo olha que mimo gente nossa muito linda Gente, olha as florzinhas da Francesco Baldi Olha que coisinha mais lindinha Em formato de Estrelinha Amarelo Amarelinha, olha Coisa mais fofa Eu vou fazer a volta nele aqui pra vocês verem Olha Lindo, né pessoal Lindo, lindo Lindo de viver Essas estrelinhas Gente, olha que coisa mais linda Essas flores Olha isso São margaridas São 11 horas Margaridas Gente, olha que coisa mais linda São as cores Da primavera, né pessoal Lindo, lindo de viver Olha pra isso Tem bastante ainda pra abrir Lindas Muito lindas Gente, olha essa flor Eu não sei que folhagem é essa Eu sei que ela é muito linda Aqui dá pra abrir outro botão Aqui tem uma rosa Que está pra abrir Olha a lindeza dessas flores Gente, olha essa Que linda Olha que coisa mais linda Aqui tem mais Gente, olha pra isso Que coisa linda Olha Que lindeza Que mar de margaridas Uma lindeza Uma lindeza Uma lindeza Olha Olha essas rosas Que estão pra abrir Gente, olha a lindeza disso Olha que linda 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 de viver Linda de viver Aqui tem mais Mais florzinha pra abrir Olha pra isso Gente, olha essa rosa Ela é linda Ela é linda Não dá pra ver no vídeo Mas a cor dela é maravilhosa Maravilhosa Estou até fazendo uma sombra aqui Pra vocês verem melhor Gente, olha Olha isso Olha que coisa mais linda Olha pra isso São as cores do verão Pessoal Que linda Linda, linda, linda Linda de viver Maravilhosa Pessoal, olha pra essa rosa Olha que linda Gente, olha essa rosa Amarela Olha que coisa mais linda Um espetáculo Olha esse canteiro Gente, que lindo Os cravinhos Cravina, né Lindo Lindo de viver E vou fechar aqui No amarilhos Gente Que flor linda Gente, olha que coisa mais linda Esses amarilhos Olha É aqui do quintal No fundo da minha casa Coisa mais linda É aqui do quintal Gente, olha a florzinha da Calanque Que coisinha mais linda Olha pra isso Vou mostrar o amarilhos pra vocês Pessoal Olha Que lindo Lindo, lindo de viver Né, pessoal Aqui tem algumas ainda As florzinhas da Frésia A roxinha Muito cheirosa Essa plantinha Pessoal Aqui tem as florzinhas Do meu Trevinho roxo Elas são roxinhas Clarinha Mas no vídeo Eu acho que não dá pra ver bem Mas ela é muito linda Essas florzinhas Gente, olha que coisa mais linda Gente, aqui tem a florzinha da Lola Ninda, né? Ninda, né? Ninda, né? Essa é a florzinha da Melaco Olha que coisinha mais linda E aqui, meus amores A minha flor de outubro Está abrindo florzinha Quando ele estiver completamente aberto Eu venho mostrar pra vocês Certo? Gente, olha que coisa mais linda Está abrindo as florzinhas Do meu rabo de rato Quando ele estiver todo aberto Eu venho com um vídeo especial Falando sobre ele, ok? Gente, e não esqueçam aí De deixar meu joinha Comentem, compartilhem Se inscrevam no canal Divulguem aí para seus amigos E fiquem aí Com essa linda florzinha amarela Da minha equévelha Mira E aí E aí E aí E aí E aí